Eles tartaram de novo, calma. Deixa, deixa, deixa eles apanharem. Cara, eu vou tentar dar a volta. Eu também, Gratão, e você? Tartaram. Gratão, você é muito bom, né, Gratão? Nice! Você é muito bom, né, Gratão? A gente dava um flanco aí e você, cara. Ai, mano, o Camilla é muito desbalanceado, né, cara? É, não, pô. Mano, que bagulho nojento, cara. Mano, que bagulho nojento, mano. Ela matou com um hit, chat. Olha o dano dela, mano. Alguém viu a Kayo na Fight? Alguém viu a Kayo na Fight? Ué, é, mano. Mil...